Bom, a TV já esta aqui ligada e assim que você liga ela pela primeira vez, você tem que configurar um monte de coisas, idiomas e configurar a rede também. Pode salientar que eu não consegui conectar a rede aqui, conectar até conectou, mas o Smart TV aqui não funcionou do primeiro, só depois que você baixa a atualização, que demora pra caramba pra baixar, demorou aqui quase uma hora, lembrando que meu link aqui é só, 5 MB também, demorou. Aí depois, depois que atualizou, e depois também, depois dessa atualização, ele atualizou mais uma outra, foi o Smart Ruby que atualizou também, só depois disso que, que veio a funcionar aqui o Smart. Então vamos ver como é, usar aqui o nosso controle, é só apertar esse botãozinho aqui ó, você vai passar a tela aqui de Smart TV. Bom, o que interessa pra mim aqui é mostrar isso aqui ó, o Web Browser, você clica nela, ele e já, já abre aqui ó, essa página inicial aqui ó, MSN. Bem, você pode navegar em qualquer site, eu conectei esse mousezinho aqui, Leadership cara, precisa ser da Microsoft não, funciona de boa. aqui ó, clica aqui ó, clica aqui, e também, e esse adequado, também da Leadership, tá me expondo aqui, Leadership, e funciona também. Vamos lá, deixa eu ver aqui, YouTube, YouTube. Aí fica tranquilão para navegar né, porque no controle aqui ó, nessa setinha daqui, você lembra, demora séculos, para movimentar o ponteiro do mouse. Se nem eu acreditar o ponteiro daqui, vou tentar aqui com o controle, ó, tô apertando aqui e, e o ponteiro do mouse, ó, é ruim demais com o controle remoto. Já com o mouse, ó, já com o mouse é, tranquilo, como se tivesse num PC mesmo, até a bolinha ali do scroll, do mouse funciona. Beleza, pra cima e pra baixo. Sobe e desce a tela, tranquilo. E, e funciona flash, flash player também ó, sem problema nenhum. A internet que é uma graça né, a internet que é lenta, tão lenta que, tá difícil esse vídeo no YouTube. Ah, ainda tem propaganda ainda, tá legal. Não fala sério né, YouTube agora tá, tá se encharcando de propaganda, tá um cedo também. Pular essa prava aqui, ó. Bom, pra ver, vocês já viram aí que funciona. Funciona de boa aqui, ó. Inclusive, esse... esse vídeo tá sem áudio, ó. Tava baixa ali Pô, tá roubando a piscina, valeu Então é essa aí que eu queria mostrar Depois eu vou mostrar outra coisa aqui